Música Santa Catarina é o terceiro estado do país com maior índice de desigualdade salarial entre homens e mulheres ficando atrás apenas do Mato Grosso do Sul e do Rio Grande do Sul Os dados são da síntese de indicadores sociais divulgada no final do ano passado pelo IBGE Em plenário, a deputada Luciane Carminati apresentou esses números e reforçou que aqui no estado os homens recebem 24% a mais que mulheres ocupando a mesma função, tendo a mesma formação e cumprindo a mesma carga horária No mês de luta pelos direitos da mulher, a parlamentar informou que acaba de protocolar dois projetos de lei com o objetivo de contribuir com a equidade salarial entre os gêneros Nós apresentamos um projeto de lei para que o governo do estado ao fazer os seus processos licitatórios considere como um critério de escolha depois do processo ser vencido que considere esse critério de igualdade salarial A empresa tem que provar que para a mesma função, o mesmo cargo não tem discriminação de gênero O outro projeto acrescenta mais um critério para a certificação de empresas e organizações reconhecidas pelo prêmio de responsabilidade social concedido anualmente pela Assembleia Legislativa em conjunto com outros órgãos e entidades catarinenses O critério de equidade de gênero, ou seja, uma política afirmativa garantindo que as mulheres também pela mesma função, pelo mesmo cargo, recebam a mesma remuneração A parlamentar pede a colaboração dos demais deputados para a aprovação das duas matérias Nós somos apenas em três mulheres nesta casa, portanto, hegemonicamente as comissões são formadas por homens Mas eu tenho certeza que tem muitos colegas deputados sensíveis e também entendendo que não tem razão alguma uma mulher receber menos só porque é mulher Ou seja, nós precisamos incentivar a justiça e a equidade de gênero Então, eu pedi aos colegas deputados que nos ajudem na movimentação, na tramitação para que a gente possa aprovar o mais célebre possível Obrigado 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 Obrigado